Gerson Lá na direita se manda para receber o Renatinho Renatinho vai para a finta, Renatinho chegou de pé esquerdo, uma bomba, Rogério soltou, Thiago de cabeça GOOOOOOOL Da Ponte Preta Thiago Luiz Número 17 Na marca dos 31 minutos desse segundo tempo Esse Renatinho é bom demais por todos os ângulos para você O aniversariante espalmou, a bola sobrou na cabeça do Thiago Luiz Coloca refrigerante na festa de Rogério Senne Thiago Luiz de cabeça 1 para a Ponte Preta Ficou fácil para o Thiago, 0 para o São Paulo Está aí a alegria do Thiago Luiz 1 Ponte Preta, 0 para o São Paulo